Carlos Sainz confirmou que não está preocupado com o fato de seu companheiro de equipe Charles Leclerc ter tido uma relação muito boa de trabalho com seu novo chefe de equipe, Frederic Vassour. Leclerc já havia trabalhado com Vassour quando ele fez sua estreia na Fórmula 1 em 2018, pilotando pela Sauber, que hoje é Alfa Romeo, e Vassour era o chefe de equipe na época. Mas aí entra um questionamento de muitos. Será que essa amizade vai favorecer mais Leclerc do que Sainz? Sobre isso, Sainz falou com alto sprint sobre o novo chefe de equipe, e quando perguntado se estava preocupado com essa amizade, olha só o que ele diz. Não, não estou preocupado, porque não acho que estou começando do zero. Tenho certeza que vou me dar bem com ele, e que ele ficará feliz comigo quando me ver trabalhando. Meu relacionamento com a equipe e com Charles. Acho que seu relacionamento bem estabelecido com Leclerc também será muito útil para todos, acelerando a sua adaptação aqui. Sainz também deixou claro que apoia totalmente a decisão de trazer Vassour para a equipe, e que acha que foi a escolha certa para voltar em uma posição boa em 2023, e ele continua dizendo. Pelo que me disseram e pela forma como o conheço, acho que ele é o homem para o trabalho. Todo mundo o conhece no paddock e tenho certeza que ele vai se sair bem. Haverá um período de adaptação, mas Fred conhece muito bem a Fórmula 1 e também a Ferrari. Agora haverá uma fase de preparação e depois começaremos a trabalhar com todo o vapor com ele. Mas e aí me diz, você acha que essa amizade antiga de Leclerc vai deixar Sainz irritado no futuro? Ou não tem nada a ver? Ok. E aí